Logo, a terceira leitada. Resultou num amplo consenso, como se mostra a votação realizada na semana passada na Comissão dos Orçamentos. Este relatório teve 34 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. É um relatório que pretende estar em consonância, em linha, com o momento atual, com a situação económica, financeira e social que atravessamos, a crise que vivemos, e em simultâneo com os anseios que os cidadãos europeus depositam na União Europeia e nas suas instituições. Teremos um orçamento de contenção, um orçamento de austeridade e, em simultâneo, um orçamento que terá de dar os meios necessários para as instituições e o Parlamento estar à altura do projeto europeu, estar à altura das esperanças dos cidadãos europeus. O nosso objetivo é a excelência legislativa. E não termos os meios suficientes para essa excelência seria muito mau, seria um sinal péssimo para o momento atual e seria um custo que os cidadãos europeus seriam eles sempre a assumir. Para este objetivo, teremos de ter os meios necessários. Temos novas competências resultantes do Tratado de Lisboa. No entanto, e face ao momento atual, defendemos um incremento neutro, o que significa que defendemos um aumento que seja igual à inflação. Estamos em linha com a carta do Sr. Comissário, ou a recomendação que enviou para o Parlamento e para as outras instituições. E assim, quando for necessário, se for necessário, o compromisso que a União Europeia tem para com a Croácia, o compromisso resultante da adesão de 18 novos membros do Tratado de Lisboa, quando tal se exigir, elaboraremos uma carta ou um orçamento retificativo para este objetivo. Para conseguirmos um orçamento de poupança, é evidente que mais do que nunca teremos de seguir os princípios da boa gestão, da economia, os princípios da eficiência e da eficácia. Princípios que se terão de traduzir em rigor, em simplicidade, em transparência. Com estes princípios poderemos conseguir, não só nas estimativas que vamos agora elaborar, identificar já cortes, mas também queremos poupanças na execução do orçamento em 2012. Desta forma, conseguiremos estar à altura das nossas responsabilidades. Queremos também, e introduzimos esse conceito, um orçamento que vá de encontro a um orçamento de base zero, onde cada despesa seja justificada, onde as despesas variáveis sejam bem conhecidas e sempre que se justifique, essas despesas devem e possam ter uma análise de custo-benefício. É evidente que não poremos em causa os projetos que estão em curso, porque isso não só era um retrocesso, como era uma perda. Refiro-me, por exemplo, aos projetos como a Cade, os projetos como a Casa da História, projetos que irão avançar neste orçamento de contenção. Defendemos ainda, nesta base, que os próximos orçamentos sejam orçamentos plurianuais, de forma a que possam ter um grande planeamento logo no início, um planeamento que esteja de acordo, em consonância, com o quadro financeiro plurianual. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Sigiitá. O Sr. Epítropo tem o nome. Sra. Presidente, os meus melhores desejos, claro, na ocasião do Dia de Mulheres. Obrigado, Sr. Sigiitá.